Uma lição verdadeira aprendemos todo dia Quem sai do ventre da mãe, o ventre do mundo cria E quem é poeta se alegra no ventre da poesia Pra mais uma cantoria eu venho a esse ambiente Vou ter que polir meus versos, ter cuidado no repete Que o povo tá aqui e entende muito melhor do que a gente Cantaremos novamente aqui por essa cidade Se é a segunda vez já não somos novidade Hoje iremos ganhar a nossa divindade Novamente na cidade eu venho pra esse estado De urilar as estrofes eu quero ter O cuidado que a homem só tem poetas Tem que cantar preparado Eu saí do meu estado mas não vim pedir arrogo Mesmo se esforçando mais eu boto meu pé no fogo Que Neymar joga bastante Pelé assistindo o jogo Pra outra prova de fogo eu vim com o colega meu Cantar para Zé Adalberto que tem o seu apogeu Mas ele tem de universo muito melhor do que eu Se talento Deus nos deu o nosso verso a mente explora Na próxima o povo sabe fazendo o público que lhe assessora Irá chamar nossa dupla pra não ficarmos de fora A gente chegou agora pra agradar outros povos Já temos experiência apesar de sermos novos Mas tem que andar com cuidado como quem pisa nos olhos Eu vim alegrar os povos distante do meu estado Se o povo curtir o verso se eu der conta do recado Na viagem pra Natal volto de peito lavar Me cantar em outro estado sem nenhuma timidez Pra ver se passo no crivo da sentença de vocês Que hoje a gente ou faz o nome ou perde o povo que fez Se é a segunda vez nós vamos cantar ciência Que além de ter juventude eu mostro a experiência E temos Antônio do Batista pra nossa subscelência Hoje a minha competência nesse estado ainda defendo Eu nem tô preocupado se o povo tá entendendo Que nós somos conscientes do que estamos fazendo Quem já viu louro fazendo suas belíssimas canções Se notar que os nossos versos tem despertado paixões Irá dizer amanhã os dois meninos são bons Mostrando aqui nossos dons a gente se aproximou A plateia reuniu-se e o pessoal se juntou E quero ouvir os comentários que a cantoria prestou Quem já escutou o show de Edmilson com Lisboa Ouviu Afonso Pequeno junto de Lázaro Pessoa Vê hoje com nossa dupla outra cantorinha Quem escutou a pessoa de Jonas que grita forte Cantando aqui neste palco agora vai ter a sorte De ouvir a voz da dupla do Rio Grande do Ló Quem já viu também o porte dos repetes de Gilmar Veio para o sindicato e vai parar pra escutar A potência do talento desta dupla forte igual Quem aqui pode escutar, amor, assim que tem porquê Geraldo que fez sucesso, João que ganhou cachê Não vai ficar com vergonha que assisti eu e você Quem já leu e tem com que todos os versos dias fora Ou um Raimundo Caetano com Ismael de Aurora Não vai tampar os ouvidos para nos ouvir agora Viemos cantar agora do mesmo jeito daqueles Cantadores que vocês bateram palmas pra eles Mesmo que a gente não seja do mesmo tamanho deles Aplausos